Casa e Companhia, oferecimento Modecol, alta classe em móveis sob medida. Keristop, experimente o melhor. Keristop, no Beira Mar Shopping. Espaço Inox, soluções que fazem seu projeto brilhar. Altero, metais que conquistam. Mazote, objeto de estima. Pazinato, soluções em pedra natural. Lupa, construção planejada. Volumetria, inclinações, contemporaneidade e surpresas marcam o projeto da dupla Thiago e Nelson Alexandrino no Costão Golfe. Pai e filho, duas gerações de arquitetos somam e equilibram ideias num dos escritórios mais renomados de Santa Catarina. Música Construída no condomínio Costão Golfe, no Rio Vermelho, a residência destaca-se entre as demais. Linhas, linhas arrojadas, brizes, elementos metálicos e inusitadas inclinações enfatizam a contemporaneidade do projeto. Então, essa casa é para um casal jovem, eles têm dois filhos, na faixa de 15 anos, e eles queriam uma casa contemporânea para eles darem festa, uma casa de final de semana. Aqui no condomínio, a gente tem uma série de regras para construir a casa. A gente apresentou um projeto para ele, que não foi aceito no condomínio. Aí, depois, a gente reapresentou o projeto com os conceitos do condomínio, que não foi aceito pelo cliente. E, nesse meio tempo, a gente fez uma série de alterações, todas, a gente chegou no final, assim, na última hora, nos 45 do segundo tempo, eu acabei mudando o projeto de uma forma que a gente chegou nesse resultado que está aí. O principal entrave foi a questão do telhado. O condomínio exige que tenha um telhado cerâmico, e o cliente não queria telhado, queria uma casa contemporânea. Então, a gente resolveu inverter o telhado, e, enfim, daí a gente chegou nesse resultado que está aí. A gente usou muito brise, um pergolado, elementos de concreto, elementos metálicos. Colocamos um bar fora, né? Então, trouxemos, integramos a área interna, a área externa, com portas bem grandes. Ângulos inesperados também, Thiago, essa sacada em balanço também chama atenção, compondo com esse elemento metálico também? Isso, isso tudo foi decorrente dessa inclinação do telhado, né? Então, a partir dessa inclinação, a gente deconstruiu a casa e acabaram aparecendo todos esses ângulos que aparecem na fachada. Esses brises têm a sua função de fazer o sombreamento também, e acabam colaborando na estética da fachada também, Thiago. Com certeza, a gente sempre tenta aliar as duas coisas, né? A funcionalidade, evitar o aquecimento da casa, a insolação, com a estética. E o brise, propriamente dito, essas pranchas finas que vocês empregaram, que material é esse exatamente? Esse é um laminando plástico, que fica nessa estrutura metálica. Ele pode ficar na rua, sobre o tempo, que não tem problema nenhum. Formato de piscina, o que vocês pensaram? A gente quis integrar, mais uma vez, dentro da casa, a piscina, transformar ela numa parte social. Enquanto estiver dando as festas, enquanto o cliente estiver no seu dia a dia, a piscina está dentro da casa, não uma coisa excluída da residência. Encostaram em formato de L, uma borda mais expressiva também? Isso, nós fizemos essa borda aí, para evitar problemas de sujeira, e coisas que estão entrando na piscina. E também aproveitamos isso para compor no desenho da piscina. Nelson e Tiago também ficaram responsáveis pelo projeto de interiores da casa. Peças marcantes, cores vibrantes, pontuam a ambientação. Os móveis são da solo-sede. Entre os focos de atenção, estão a mesa do jantar assinada pelo designer Guilherme Torres, as cadeiras com acabamento em matelacê, sofás e o bar. A gente procurou integrar os ambientes, transformar eles todos numa coisa só, em que nas festas eles pudessem estar sempre junto com os amigos, todo mundo participando de tudo. A cozinha, inclusive? Com certeza, é a única cozinha da casa, o proprietário gosta de cozinhar, e ele quer estar sempre participando junto dos convidados. Na ocupação da sala tem outra particularidade aqui, esse desnível, Tiago. Por quê? O desnível é uma coisa que está meio embaixo, nos projetos arquitetônicos, mas a gente resolveu fazer nesse projeto aqui para dar uma comunicação entre a cozinha e a área social. As pessoas que estão sentadas do lado de cá do bar, elas ficam com o olhar no mesmo nível da pessoa que está trabalhando na cozinha, ou estão tomando um drink no bar da cozinha. E essa ilha, essa cozinha, é o coração da casa também? Tem muita simetria nesse projeto também? Isso, a gente desenhou essa cozinha de forma com que, de todos os ambientes, a gente consegue visualizar ela. Quando o cliente está lá trabalhando, cozinhando, fazendo o que ele gosta, ele está acompanhando a festa toda. Que material é esse cobrindo o churrasqueiro, para o volume da churrasqueira? Isso é uma pedra natural, que vem telada, da Porto Belo. Investiram bem em eletrodomésticos, um fogãozinho básico aqui, para quem gosta de cozinhar até. Que fogão é esse? Esse é um KitchenAid, esse é uma Ferrari dos fogões, para quem gosta de cozinhar. Vocês tiram partido da descida dessa coifa, do pé direito também, com esse trilho que está quebrando a coifa, além da própria iluminação, dá um reforço estético na cozinha também? Dá um ar industrial, é lâmpada de LED que ilumina a cozinha. Vieram recursos também para trazer iluminação natural para dentro de casa, Tiago. Tiram partido dessas inclinações do telhado também, para trazer essa zenital? Isso, no meio das duas águas do telhado, a gente aproveitou para fazer uma clarabóia, para trazer essa iluminação. Essa mesa do Guilherme Torres é uma das vedetes da sala, não? Isso, não é à toa que ela está num espaço central da casa. E fora esse balanço que impressiona, a gente fica pensando como é que ela está em pé, a cor também, bem ousada. Isso, os clientes deram um passe livre para a gente, então a gente trabalhou com cores ousadas, usamos e abusamos do color block. A mesa mais ousada, as cadeiras mais neutras, tradicionais até. Isso, nós usamos umas cadeiras mais tradicionais que elas geraram um equilíbrio entre o colorido e o cinza. Aqui no ambiente ao lado, apoio de bar, mais design, só que esse é um clássico do design. Isso, é a cadeira planta. Aqui ela recebe um revestimento colorido, duas delas, e como todo o resto do imobiliário, foi fornecido pela Soloset. Esse buffet também brinca com as formas? Isso, esse buffet brinca com as formas, ele lembra um pouco da arquitetura da casa. Esse trio de banquetas faz um link também com o buffet. Formas mais adiamantadas? Sim, essas formas adiamantadas, elas foram escolhidas em virtude da arquitetura da casa. Quem entra na casa, sabe que as peças foram escolhidas especialmente para cá. Escolhas de imobiliário nesse ambiente de estar e home theater? A gente priorizou o conforto nesse ambiente, e sempre priorizando para não utilizar peças tão altas para que obstruíssem a visão da televisão. Um aparador atrás do sofá é sempre um bom recurso, não, Thiago? Isso, nós usamos esse aparador, que pode até funcionar de barco, na questão de ter muitas pessoas na casa. A gente utilizou uma escada plissada, com esse corrimão de vidro e esse acabamento tênue de aço inox no corrimão. E paginação de piso nessa escada? Vocês criaram uma espécie de um tapete, com um tom mais escuro de porcelanato, Thiago? Isso, a gente utilizou dois tons na escada para diferenciar. Função da iluminação nos degraus, na paginação da escada? Os degraus da escada são iluminados por balizas que pontuam e destacam o porcelanato. Teve uma proposta comum que norteou o projeto na área íntima? Os conceitos acabam se repetindo, mas na área íntima a gente encontra muito mais tecido, muito mais aconchego. Teve uma inspiração em suíte de hotel também, Thiago? Cabeceiras mais lisas, com continuidade, estendendo-se pela parede além da cama? Isso, como é uma casa de final de semana, então a gente acaba buscando esse conceito mais de hotel. Os desenhos repetem-se, as cabeceiras estendem-se além da cama, mas sempre mudando o acabamento, os cor de lâmina. A gente acabou fazendo essas diferenciações nos materiais. Os conceitos são sempre os mesmos em todos os quartos, mas a gente acaba mudando os materiais de acordo com a personalidade do indivíduo. No quarto do casal, base neutra, já entrou um amarelão, marcando os almofados. Isso, a gente sempre gosta de estar trabalhando com cores vibrantes e bastante contraste. Seu pai, o Nelson Alexandrino, tem uma longa trajetória em arquitetura e interiores em Santa Catarina. Você veio trabalhar poucos anos atrás no escritório também. Como é que é duas gerações convivendo no mesmo escritório? A gente tem as nossas divergências, mas isso é bacana. Eu acho que é isso que traz fôlego novo para o escritório e faz os projetos ficarem cada vez melhores. Contatos dos arquitetos Thiago e Nelson Alexandrino, da Somo Sede e de outros profissionais e fornecedores, no nosso site, casetia.tv.com.br.